O crescimento do estudante de psicologia Bruno Borges, no dia 27 do mês passado, ganhou repercussão nacional a partir deste vídeo publicado na internet. O quarto do rapaz de 24 anos em Rio Branco, no Acre, está totalmente modificado. Paredes, chão e teto estão repletos com as páginas de um suposto livro escrito por Bruno, numa linguagem que ele mesmo criou. Tudo realizado com perfeição e simetria. São muitos os símbolos. Alguns podem ser inspirados na época medieval. Aqui um quadro chama a atenção. A foto de Bruno, ao lado da ilustração de um ser extraterrestre. Mas nada é tão impactante quanto essa enorme estátua. Ela é feita em espuma, madeira, cascalho e cimento. Representa o filósofo e astrônomo italiano Giordano Bruno, morto na fogueira pela Inquisição da Igreja Católica em 1600. A estátua está estrategicamente colocada no centro de outro símbolo enigmático. Antes de desaparecer, Bruno Borges teria deixado uma obra de 14 livros no total. Todos identificados na capa por algarismos romanos bem organizados e codificados ou criptografados. Cada cantinho do quarto foi aproveitado. Os escritos seguem na parede debaixo da janela, por exemplo. A história do sumiço de Bruno imediatamente tomou conta das redes sociais. Muita gente se colocou o desafio de desvendar os símbolos e textos deixados por ele. Estou doido pesquisando tudo sobre o caso Bruno Borges. Alguns estavam surpresos com a semelhança física entre ele e o xará Giordano Bruno. Até um grupo de estudos foi montado para especular sobre a suposta obra criptografada. Esse internauta diz, tomei a liberdade de fazer estas duas montagens só para ter uma noção. Não sei se faria algum sentido. E o caso Bruno também repercutiu nas páginas dos jornais internacionais. Na internet, o estudante está sendo tratado como um gêmeo. A polícia investiga o desaparecimento, mas acredita que ele deixou o Acre voluntariamente. Estamos trabalhando em quebra de sigilos protegidos por lei, em vídeos monitoramentos, em movimentação financeira. Tudo isso é objeto da investigação. Não vamos adiantar aquilo onde já chegamos, até para não atrapalhar, porque ao que parece foi um ato voluntário. E com tendências a dificultar o trabalho de quem quer que seja, até da própria família. Mas por qual motivo o Bruno teria decidido sumir? Por telefone, o pai concorda com a versão da polícia. A gente vê que foi uma coisa premeditada por ele, tá certo? O senhor, por exemplo, sequestro, então, descartado. É uma coisa dele mesmo. É, é uma coisa dele. É uma coisa dele. A mãe diz que não sabe do paradeiro do filho, que nunca saiu de casa sem avisar. Extremamente caseiro. Adorava ficar na casa. Não gostava de fazenda, não gostava de matra. Os pais de Bruno sabiam que o filho pretendia escrever vários livros há anos, mas não financiaram a obra. Sempre souberam que, depois de concluída, ele planejava sumir por algum tempo. Agora, se dizem arrependidos e fazem planos para publicar os textos. Eu e a mãe dele. O pai gravou e divulgou uma mensagem pedindo desculpas ao filho e fazendo um apelo para ele voltar para casa. A gente vai fazer a coisa como você queria, vai trazer você de volta, para você assinar a sua obra. Porque se você não assinar ela, eu também não vou assinar, porque ela é minha. E só não demora muito, porque está doendo. Antes mesmo do retorno de Bruno, os livros podem se espalhar pela internet. Logo que receberam o vídeo do quarto, os sócios Igor e Renoir começaram um trabalho para desvendar parte do conteúdo. A primeira pista veio em uma data. Uma coisa que chama muita atenção aqui, esses 700. Esses 700 aqui, se você começar a pensar um pouco, você pode achar que isso é uma data. Só que o engraçado é que nesses 700, ele tem CL.O. Que pode ser 700AC ou 700DC, de antes de Cristo e depois de Cristo. Eles logo concluíram. A letra L corresponde ao A. A letra O corresponde a C. O desafio estava encaminhado. A adaptação de um teclado ajudou a agilizar a decodificação. Em meia hora, a gente conseguiu decriptografar tudo. E a gente começou a ver, algumas notícias na internet, que a família do rapaz estava precisando de alguma ajuda do pessoal para quebrar as aulas de criptografia e realmente traduzir todo o conteúdo que ele deixou. Eles criaram uma página de internet sobre o caso. Foram 40 mil acessos em um só dia. Mas o que Bruno Borges dizia no texto codificado? Ele fala muito de filosofia e ele é um cara que tenta entender a questão espaço-tempo, a questão de o porquê do ser humano estar na Terra. Qual é a obra que ele tem que deixar para todos nós. O trecho já decifrado tem o título de caminho difícil. Veja uma pequena amostra do texto. Por milhares de anos, o ser humano vem tentando encontrar respostas para perguntas como, qual o sentido da vida? Até agora não existe resposta para essa pergunta no material já conhecido dos livros de Bruno. Para tentar entender alguns destes enigmas, o Domingo Espetacular convidou três especialistas. Marcelo Zocchio trabalha com segurança da informação. Para ele, os códigos criados por Bruno, na verdade, são simples de decifrar. Não são criptografia, como a que é usada para proteger, por exemplo, documentos confidenciais de contas bancárias. Quando você usa criptografia, você faz a cifragem da mensagem de uma maneira que, através de uma chave ou através de um algoritmo, você consiga decifrar isso posteriormente. O que ele fez aqui, na verdade, foi uma substituição simples de caracteres. No lugar da letra A, colocamos esse caractere. No lugar da letra B, colocamos esse e assim por diante. Bruno também deixou no quarto uma tabela para facilitar a tradução do código. Segundo o especialista, isso é pouco comum. Se você codifica ou criptografa algo, você não tem interesse que a maioria saiba. Só pessoas que você tem interesse que conheçam aquilo, né? O psiquiatra Carlos Henrique dos Santos acha que Bruno pode ter tido um surto psicótico. O surto psicótico seria ele romper com a realidade, ele exagerar, acreditar demais. Ele começou a ter sintomas delirantes de grandeza, de achar que ia modificar a humanidade, do que ele estava escrevendo, ia mudar tudo, a humanidade, para uma coisa melhor. Pouco antes de tudo acontecer, o quarto de Bruno era normal. Ele teria feito toda a transformação em apenas 22 dias. O tempo que os pais passaram fora de casa em uma viagem. Segundo os irmãos, naquele período, Bruno saía do quarto apenas para comer. A gente observa que ele é muito perfeccionista. José Maurício Conrado é professor de semiótica, a ciência que estuda a linguagem dos signos, ou seja, dos símbolos da comunicação. Ele explica que Bruno reuniu vários elementos que remetem a coisas diferentes, sem formar uma unidade. Uma parte ali das pessoas que entraram em contato com isso, acabaram imaginando que ele estava, na verdade, falando de ocultismo. Uma outra parte falou, não, ele está falando necessariamente de filosofia. Então, e aí você tem aquela imagem dele junto com uma figura de um ET. E as pessoas já suscitavam, já pensaram em outras coisas. Ah, de repente ele foi levado para uma nave espacial, coisas do tipo. Na internet aparecem muitas referências a filmes, como o Código da Vinci, em que um professor enfrenta perigos para desvendar símbolos misteriosos. Ou o filme mais recente, A Chegada, em que uma pesquisadora tenta decifrar a linguagem de seres de outro planeta. Então, de repente, ele também, aí ele se identifica com a estátua do Jordano Bruno, e ele cria na cabeça dele essa ideia de que ele está pensando uma teoria que também pode salvar a humanidade. Jordano Bruno foi considerado herege pela Igreja Católica por defender ideias de astronomia que hoje são comprovadas. Por exemplo, que o universo é infinito, que existem outros planetas além da Terra. O filósofo italiano também acreditava que poderia haver vida fora da Terra. A estátua de Jordano Bruno, que está no quarto de Bruno Borges, é uma réplica da que fica no Campo dei Fiore, em Roma. Marca o local onde ele foi queimado vivo depois de condenado pela Inquisição. O artista plástico Jorge Rivas Plata, de 83 anos, é o criador da estátua do quarto. Ele agora trabalha num busto de Bruno Borges. Ele também já deu aulas de desenho para o jovem amigo. Esse menino é inteligente, vai aprender rápido. Segundo Jorge, a estátua está avaliada em 20 mil reais. Mas de Bruno, ele cobrou apenas 7 mil. O rapaz teria pago com o dinheiro emprestado por um primo. O motivo de um preço tão baixo é que o artista acredita na filosofia que foi explicada a ele pelo estudante. Eu quero que me façam de Jordano Bruno. São muitas as versões para o desaparecimento de Bruno Borges. Uma delas é que seria apenas uma jogada de marketing para publicar os livros. Esse tipo de acusação, como é que o senhor vê? Eu vejo a senhora da seguinte maneira. Tomara que seja mesmo um lácteo só. E se for só isso mesmo, para ele vai ser muito bom, porque ele vai ter essa obra dele esclarecida. Apesar de que é uma pessoa de um coração tão grande, que eu tenho certeza que sentir ele ganhar dinheiro por isso, não vai nada para o bolso dele. E a gente que a gente realmente não precisa ser. Se a filosofia de Bruno Borges tem algum valor, ainda é um mistério. O professor reafirma que, por enquanto, toda a história é um grande show. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista da nossa cultura contemporânea, tudo vira espetáculo muito rápido. Então as coisas são espetacularizadas de uma forma muito rápida. E aí E aí